Destaque número 5. Destaque do Banco do Democrático e queremos a vossa excelência no termo do artigo 61 para o segundo regimento interno. Destaque com votação. Separada a expressão, inclusive no ramo de tecnologia e de formação constante do artigo 1º do PLV, a MP 695, de 2015, para falar contra Érica Cocay. O sistema financeiro brasileiro, em seu planejamento estratégico, no começo da década de 90, decidiu investir em tecnologia. O sistema financeiro brasileiro, ele investiu 15 vezes mais do que o sistema estadunidense em tecnologia. Investiu em tecnologia porque esse é o diferencial do sistema. Hoje você carrega um banco em um celular. Este processo de desenvolvimento tecnológico do sistema financeiro é vital para a sua existência. Nós não podemos impedir que os bancos públicos tenham o mesmo nível de capacidade de concorrência com o sistema privado. Aqui eu escutei algo que ofende os bancários e bancárias do Banco do Brasil e da Caixa. Que essas instituições não têm condições de ter autonomia. Essas instituições estão entre os maiores bancos deste país. Estas instituições, Banco do Brasil e Caixa, uma com 155 anos, a outra com 208 anos, sobreviveram. E hoje a Caixa Econômica é a maior articuladora das políticas públicas do Brasil. E o Banco do Brasil é agente de desenvolvimento econômico e social e disputa o mercado. Nós não podemos impedir que esses bancos tenham a mesma condição de disputar com os bancos privados. Nós não podemos impedir que essas instituições cumpram a sua função. E digo isso porque 78% das ações anticiclas na crise de 2008 saíram destes dois bancos, que somados os seus ativos, representam os maiores ativos financeiros de toda a América Latina. Nós estamos falando de bancos que estão onde os bancos privados não estão. Um Estado como São Paulo tem mais bancos, agências bancárias de diversos bancos, do que o Norte e o Nordeste juntos. Quem está no Norte e o Nordeste? São os bancos públicos. São os bancos públicos que dão lucro, que disputam mercado. E são estes bancos públicos que foram tão atacados e sobreviveram a isso. Lembro do Banco do Brasil com centenas ou dezenas de suicídios, de suicídios durante os oito anos de governo Fernando Henrique Cardoso. Por isso digo aqui que o PROE que ajudou os bancos privados não serviu para os bancos públicos. Era o poema de Augusto dos Anjos, a mão que afagava a cabeça do sistema financeiro privado era a mão que apedrejava os bancos públicos. Não vamos permitir que essa emenda prospere, porque ela significa não dar condições de disputa dos bancos... Não dar condições de disputa dos bancos públicos no mercado financeiro e não termos essas instituições cumprindo uma função de alavancagem do desenvolvimento nacional, econômico e social. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nós não queremos voltar ao tema sobre quem é que está dando lucro para banqueiro. Óbvio que todo mundo sabe que é o governo do PT. Os maiores lucros da história é no governo do PT que os bancos estão nadando em dinheiro. Quero dizer aqui que esse destaque que nós estamos oferecendo ao plenário, para que o plenário possa fazer uma avaliação e, eventualmente, nós pudermos retirar o termo, inclusive no ramo de tecnologia da informação. Dê esse voto de confiança para que a Caixa Econômica, que é dirigida não por servidores da Caixa Econômica, mas por pessoas que estão lá com cargos que foram nomeados pelo governo do PT. Nós queremos retirar a expressão, inclusive no ramo de tecnologia da informação, para evitar que haja uma negociata, como o TCU está tentando evitar, de 1,2 bilhão com a IBM, de mais de 600 milhões de reais com essa empresa francesa, CPM Braxis, que o governo quer, a todo custo, fazer negócio, porque a Caixa Econômica já gastou 1 bilhão e 200 milhões de reais com a IBM e gastou 518 milhões de princípio com essa CPM Braxis, sem licitação, sem licitação. Isso é um absurdo. Eu não acredito que nenhum dos senhores aqui poderia autorizar uma indignidade dessa. Os senhores não podem entrar na conversa fiada dos líderes que me antecederam do governo, dizendo que este é um grande negócio e que vai salvar as empresas Caixa Econômica e Banco do Brasil. Lorota, balela, mais blá blá blá. Não vamos aceitar isso. Para orientação de bancada, quem for a favor da manutenção do texto vai encaminhar sim. Quem for favorável à supressão da expressão, inclusive no ramo de tecnologia de informação, votará não. Como vota o bloco do PP, PTB, PSC e PHS? O PP vota sim pela manutenção do texto. Como vota o bloco do PR, PSD e PROS? Senhor presidente, o bloco entende que não deve enfraquecer nem a Caixa Econômica, nem o Banco do Brasil. Ora, a tecnologia é de importância para qualquer negócio do país, hoje ou no mundo, principalmente para uma Caixa Econômica e o Banco do Brasil. Na hora que você consegue alargar e ter a possibilidade de adquirir as empresas tecnológicas, você dá uma saúde estrutural à Caixa Econômica e ao Banco do Brasil. Não tem sentido nós queremos aqui vetar que o Banco do Brasil e a Caixa Econômica não consigam comprar uma empresa que é de importância para o país. é a reserva de nosso país, é a Caixa Econômica e o Banco do Brasil. Será que vamos deixar que bancos particulares passem a estrutura do Banco do Brasil e da Caixa Econômica? Que serve... Para completar, Sr. Presidente, desta forma, nós estamos muito conscientes de que vamos votar sim, porque entendemos que temos que fortalecer os bancos públicos, porquanto a Caixa Econômica e o Banco do Brasil não podem sofrer este abalo de não poder comprar uma empresa tecnológica do país. Sim, Sr. Presidente. Como vota PMDB, PEN? PMDB, Sr. Presidente, vota sim por fortalecimento do Banco do Brasil e da Caixa Econômica. PT. O PT vota sim. A emenda quer retirar, inclusive no ramo de tecnologia da informação que é o centro da MP, por isso, pela manutenção do texto, sim. PSDB. PSDB, não. Não. PSDB. Sr. Presidente, Nós não estamos votando aqui nenhuma medida para enfraquecer os bancos. Nós estamos votando uma medida, na verdade, para garantir que não exista um monopólio, para garantir, na verdade, que os bancos sobrevivem pela sua própria competitividade, impedir, na verdade, que a gente viva num país onde o governo monopolize e aí possa arbitrar taxas, possa arbitrar preços, levando esse custo ao consumidor. A gente tem que diminuir o tamanho do Estado, não aumentar o tamanho do Estado. Então, o PSDB aqui orienta, não. Como vota o bloco do PRB? Esse texto que está sendo suprimido não é o artigo inteiro. O artigo inteiro já foi votado. É uma expressão que foi agregada no PLB. O PRB vota sim, Sr. Presidente. Como vota o Democratos. Quero lembrar o plenário, mais uma vez, que, diferentemente do que disse o líder do PT ainda há pouco, esta matéria não constava da medida provisória que foi editada pelo Palácio do Planalto. Esta matéria, ou seja, a permissão para a Caixa Econômica e o Banco do Brasil comprarem participação em empresas de tecnologia da informação, foi um jabuti colocado na comissão mista lá no Senado Federal e é um jabuti que alguém colocou lá com o objetivo claro de validar a negociata que está sendo feita e que está sendo contestada pelo Tribunal de Contas da União. Portanto, o nosso voto é não, não para proteger os servidores do Banco do Brasil e da Caixa Econômica. O nosso voto é não, não para proteger os servidores do Banco do Brasil e da Caixa Econômica. PMB PMB PDT No sentido figurado, senhor presidente, nada mais semelhante ao jabuti do que a obstrução. Por isso o PDT vota sim. Solidariedade Senhor presidente, o solidariedade caminha não. O que é que o ministério? PC do B Reposso, senhor presidente, os argumentos já expostos aqui pelo PC do B, é absolutamente essencial que esta matéria seja deliberada conforme o que está previsto e está escrito no texto original. Se nós estamos hoje gastando milhões para comprar tecnologia de outras empresas e não temos acesso a essa transferência de tecnologia que dá estabilidade, dá um caráter estratégico, segurança para qualquer instituição. Está se propondo exatamente a possibilidade da própria instituição Caixa Econômica do Banco do Brasil adquirir essas empresas. Por isso o texto é essencial, votamos sim pela manutenção do texto. Como vota o PPS? Senhor presidente, primeiro é preciso dizer que não vamos confundir jabuti com aqueles que praticam a corrupção. O Banco do Brasil e a Caixa Econômica, um aparelho do PT, não bastasse a Caixa Econômica e o Banco do Brasil ser entregue a filiados do partido, fizeram desse monopólio do PT também os fundos de pensão, dando prejuízo de bilhões aos funcionários do Banco do Brasil e da Caixa Econômica. É este aparelho que a sociedade brasileira tem que enfrentar. Jabuti para a corrupção, não. Por isso a bancada do PPS vota não, consciente do papel do que é um banco público, entregue nas mãos de um aparelho de uma organização criminosa chamada PT. Como vota o PV? O PV orienta não, presidente. Não, como vota o PSOL? Presidente, em 1974 eu tive a honra de trabalhar na Cobra Sub. A Cobra Tecnologia foi incorporada pelo Banco do Brasil. A empresa hoje tem nome. É BB Tecnologia. O Banco do Brasil, não digo a Caixa, mas o Banco do Brasil é o detentor do que tem de mais avançado em tecnologia da informação. E ninguém que queira segurança financeira, seja um correntista individual, um pobre trabalhador, ou um grande empreendedor, abre mão da segurança. Ninguém quer um banco em que você se desloque e não possa, por exemplo, ter acesso a suas informações ou realizar operações. Ninguém quer ter negado o direito de viajar para a Itália ou para a Vaitetuba ou para Santarém e ter um fim da sua conta corrente enquanto estiver viajando. Ora, se nós detemos hoje o controle, me permita, não podemos perder esse protagonismo, a não ser que defendamos a força da iniciativa privada. Os lucros para os bancos privados, se a Petrobras é em crise, mas é o que é, é porque é detentora do que tem de mais avançado em exploração de petróleo em águas profundas. E o Banco do Brasil e a Caixa tem que se fortalecer, porque administram recursos do trabalhador. E esses recursos têm que ser usados em políticas sociais, em infraestrutura, enfim, no desenvolvimento desse país que tem direito e não abre mão do seu futuro. Muito obrigado. É sim ao texto. Como vota a rede? Gente, é fantástico a manobra daqueles que não têm argumento de inventarem situações porque não têm força no debate. Vamos analisar o texto que nós estamos discutindo. Essa proposta garante que os bancos públicos possam se fortalecer. Que os bancos públicos não fiquem refém de empresas, de aluguel, da tecnologia da informação, que hoje é fundamental na era moderna que nós estamos vivendo. Então os bancos privados podem se fortalecer, investir na tecnologia da informação, melhorar sua qualidade em detrimento dos bancos públicos, porque nós não temos coragem de colocar aqui esse fortalecimento porque vai prejudicar os nossos amiguinhos. Quando não se tem argumento, vem-se discutir coisas que não têm nada a ver com a matéria. Primeiro, ataca o governo. Depois, vê que não é o governo que propôs, que é uma medida positiva que o Congresso coloca e querem ser contrários. É uma vergonha. A rede, de maneira muito consciente, vota sim. Minoria. Senhor presidente, eu quero entender esse argumento da situação. Como é que a gente comprar multinacional, que já não tem uso para eles, tipo a IBM, que é uma multinacional americana, e multinacional francesa, como é que isso vai fortalecer o Banco do Brasil? Se o Banco do Brasil, eles estão se contradizendo, se o Banco do Brasil, sem essa medida provisória, é o que tem de mais avançado no mundo, a sua TI é a que tem mais respeitada no mundo, para que gastar dinheiro com os outros? Se querem fortalecer, fortaleçam a sua tecnologia interna, dêem condição de desenvolvimento a sua tecnologia interna. Para que gastar dinheiro? Como é que pode fortalecer o Banco? Gastar dinheiro em uma coisa que eles já têm. Eles já são os mais avançados do mundo. Então, por que estão comprando? Gastando 2 bilhões para comprar tecnologia, que se eles já são os mais avançados do mundo, essa é a tecnologia que já está superada. Então, eu não consigo entender isso. Fortaleçam o Banco do Brasil e Caixa Econômica, e não dilatidem o seu patrimônio. Governo. Pelo fortalecimento do Banco do Brasil e da Caixa, e contra a privatização tão defendida por eles, votamos sim, senhor presidente. PC. PC. PC, senhor presidente. O mínimo que se pode dizer é que há um vício de redação nesse texto por redundância. Ao que, na nossa opinião, o ramo da tecnologia de informação é espécie do gênero empresas. E, portanto, não cabe a particularização. A não ser que esta linguagem venha a esconder uma outra motivação que a nossa vanfilosofia não consegue lobrigar. Nós votamos não. Em votação, o texto, a expressão, inclusive no ramo tecnologia de informação, constante do artigo 1º do PLB MP 695. Os que forem favoráveis à manutenção do texto permaneçam como se há. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Rejeitado. Rejeitado. Levanta a mão. É claro que é mantido, senhor presidente. Levanta a mão aí. Vou fazer a nominal para não correr qualquer risco de interpretação de ofício. A presença solicita aos deputados e aos deputados que estão para os seus lugares a que tem início a votação para o sistema eletrônico. Está iniciada a votação. Presidente, vamos chamar todo mundo. Não me inseriria essa não. Pois não, eu não vou consolidar por essa. Fiquem tranquilos. Eu consolidarei pela anterior. Chamamos todos os deputados e deputadas da base para vir ao plenário, para nós vencermos a última obstrução da oposição. É porque, infelizmente, a visão daqui não combina com o painel. Porque as orientações de painel e seus parlamentares não estão aqui no mesmo número de orientação. Mas sempre há uma quase que costume, uma nova consultoria turbinária, que a orientação... Aliás, a Serença já fez isso outras vezes. Fiz isso, mas eu... Pelo painel, você está no seu resultado. Mas eu fico com dúvida e não quero ter dúvida. Não quero ter dúvida. Não quero ter dúvida. Nessa linha teno, né? De acordo com a votação. Todos já votaram em plenário? Todos já votaram? Vou encerrar a votação. Está encerrada a votação. Votaram sim 245, não 122, total 367, artigo 171, córrego 368. O texto foi mentido. Foi grande a diferença, presidente. Mais um voto sim, deputado Nelson Marquezelli. Presidente, eu fiquei votando ali, não digitava. Por favor, registra o voto sim. Estou aqui até agora.